De volta ao passado eu descubro conversando com Jesus e com Maria Que a dúpera só foi perdoada porque nós somos animais, imagem e semelhança de Deus Nós não temos, nós não temos, nós não temos a racionalidade perfeita Nenhuma forma de vida possui a racionalidade perfeita Pois é atravessada pelos instintos que a animalizam e a impregnam De sofrimento e de falta de desejos que se tornam material de racionalidade Direito durante toda a vida Com conflite JIVA 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 JIVA